Sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Após perder voo da lua de mel, Leisha se desentende com Guime. Após o casamento na última semana, Leisha e Guime já tiveram o primeiro desentendimento. A cantora publicou um vídeo em que falava, em tom de brincadeira, que estava irritada por perder o voo da lua de mel por causa do MC. Eu preciso dividir com vocês a experiência de perder um voo com essa pessoa. Hoje deveríamos estar em ST, Martem. Porém perdemos o voo e continuamos em Curaçal, disse apontando para Guime. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Voltem sempre ao nosso canal. Grande beijo e um forte abraço. Fui.